Quando se fala de BRICS, sempre se fala em sistema financeiro, novo banco de desenvolvimento, reforma do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Mas os BRICS não ficam só nos assuntos econômicos. Meio ambiente, saúde, ciência e tecnologia são temas que interessam a todos os países e ainda mais a países com tanto peso no cenário internacional como os do BRICS. É por isso que eles resolveram ampliar os temas da agenda do grupo. Na área ambiental, a ideia é assinar durante a cúpula dos BRICS em Goa um acordo que trata de temas centrais para países em desenvolvimento, como poluição atmosférica, gestão de recursos hídricos, biodiversidade e mudança do clima. Discutir meio ambiente no âmbito dos BRICS faz muito sentido porque estamos falando de cerca de 43% da população do mundo. Os países do BRICS já vêm discutindo outros temas, como empreendedorismo, e a cooperação vai muito além. Nesse ano de 2016, os países do BRICS negociaram o lançamento de um grande edital conjunto. O Brasil, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, está investindo nesse edital 1,4 milhão de reais e vão ser apoiados projetos de pesquisa que envolvem no mínimo três países do BRICS nas áreas de biotecnologia, prevenção de desastres, energias renováveis, tecnologia da informação e comunicação. Desde janeiro deste ano, os ministros do trabalho também têm se reunido para debater temas que atingem diretamente a população dos países, como manutenção de emprego e seguridade social. Esses ministros com as suas equipes puderam conversar e debater um pouco mais sobre cada uma dessas frentes nas suas respectivas realidades, tentando, neste momento, evoluir nessa discussão para trazer experiências para os seus países e conseguir fazer a melhoria dessa situação de um tema tão importante e atual para todos os países, em especial na realidade brasileira. Obrigado. Obrigado.